Em 1929, portanto, com Stalin já no poder, Bartim publica Problemas da Poética de Dostoevsky. Qual é a tese fundamental de Bartim? A tese fundamental de Bartim é que, no universo Dostoevskyano, todas as personagens são radical e ontologicamente relacionais. Ou seja, uma está para a outra. Para além do truísmo, da trivialidade dessa colocação de que o ser humano é intrinsecamente relacional, Bartim vai mostrar que cada um dos aspectos identitários, cognitivos das personagens desteevskianas apontam para a existência do outro, para a presença do outro, ainda quando essa presença do outro não está imediatamente posta.